É, lança... Ah, tem os 9,5 aqui, hein, galera, ó. Escamaca. Daqui a pouco a gente segue olhando os times, tá, tropa, ó. O Escamaca, manos, ó. 5,3, 1,9,5, 8,5 quilos. 4 de fôlego, 4 de fintas. Jogador pra jogada aérea, né, rapaziada? Bem físico, né? Mas 3,5 de perna boa, meio zoado. O que pega nele aqui é a força no cabeceio, né? Que pode ser uma característica boa. Qual o custo desse ladrão? 250 pontos. Barato. Agora eles lançaram também esse aqui, ó. O Mildelstarte. Nossa, não sei nem pronunciar esse nome, ó. Lateral esquerdo de GR9,5. 4 de fintas. Ó, 4 de fôlego, 3 de fintas. Até aí normal, 5,2. Não sei nem pronunciar esse nome aqui. Não sei nem pronunciar esse nome aí. É tão alemão que eu não sei nem pronunciar. Aí ele tem aqui uma Velo ok. Se a gente parar pra analisar a técnica dele. Podia ser melhor. O cruzamento tá top. O condicional de condução dele poderia ser melhor. O nível defensivo dele tá ótimo. Jogador com alta média. Cartinha ok. Cartinha boa dentro da média ali de um GR9,5. Se ele ganhar uma progressão, ó. De mais 2, por exemplo. Deixa eu até ver se alguém atualizou aqui. Deixa eu ver se alguém atualizou aqui. Ó, o Sutalo foi a 9,4. E o Vergost foi a 9,5. Que eu falei com vocês, ó. Sutalo foi a 9,4. O Vergost foi a 9,5. Eu tinha comentado isso com vocês mais cedo. O lateral esquerdo eu usaria, tá? Se ele for a 9,7, por exemplo. Na progressão. Ficaria uma carta top, ó. Aí a gente tem aqui o Luke Shaw. Outro lateral esquerdo, né? Geralmente as cartas do Shaw são mais defensivas. Aqui o Shaw ainda tá calvo. Agora ele colocou cabelo. 4 de fôlego, 3 de fintas. Analisando as stats de velo dele. Tão legais. Nível técnico dele, ó. Cruzamento 9,9. Bacana demais, tá? Alto pra caramba. Condução dele tá boa. Nível de marcação dele e físico. Tão bem legais, galera, ó. A força dele é 8,6. Pra um cara de 1,8,1, hein, galera. Ele só tá com média média. Ele só tá com média média. Mas tá legal. A carta em si tá muito boa. Vamos olhar aqui agora a carta do Pedri. Ó o Pedri, manos. MC é bom aí, hein. Geralmente as cartinhas do Pedri, galera, são espetaculares, tá? 4,5 de perna boa. 4,5 de fôlego. 4 de fintas. Bacana. Stats equilibradinhas, né? Não tem uma velo progressiva. Então não é um cara tão rápido assim sem a bola. Finalização dele tá boa. Técnica dele. Tá ótima. Condução dele tá ótima também. Nível físico dele tá muito bom, tá, galera? Alta, alta. Até agora, manos. Cartinha que eu mais gostei, tá? Até agora a cartinha que eu mais gostei. Esse Pedri, 9,5. Se ele for a 9,7, com a bola que a Espanha tá jogando, vai ficar uma cartaça, tá, galera? A Espanha, pra mim, mano, é a que fez a melhor apresentação individual na primeira fase. Contra a Itália, tá? E arriscada esse cara aqui, a 9,7. Temos aqui o zagueiro faz. Faz, 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 faz. Coisa horrorosa. Melhor eu continuar aqui olhando carta. 1,8,7 de altura. 3,5 de perna boa. 4 de fôlego, 2 de fintas. Se a gente analisar a velô dele, não tá ruim, mas a agilidade é baixa. A estatura é excelente. O nível de marcação é muito bom. O nível defensivo dele, a nível de dedicação, é médio-médio. É, não apostaria tanto, não faz, não. Não apostaria, não. Galera, ó o que eu comentei. Ó o que eu comentei com vocês. Pro cara não pegar a carta de ponta. Pedro Neto. Ó. 4 de fôlego, 4 de fintas. 5, 4 de perna boa, né? Não tem perna invertida. Mas é um cara bem rápido, né? Agilidade 103. Finalização dele tá bem intermediária. Poderia ser melhor. Tecnicamente tá uma carta excelente. Nível de marcação a gente pula. Físico dele tá mais ou menos. Mas tá uma carta boa também. Ó, vamos olhar aqui agora o De Vrij, ó. O De Vrij, galera, ele tinha uma carta no Centuriões que ela só pecava na reação. Mas era uma carta muito boa, tá? Aí ele tem 8, 9, 7, 8 quilos. 5, 3, 4 de fôlego. 2 de fintas. Velô dele não é o grande ponto, né? Então não é uma carta tão rápida. Não tem tanta agilidade, mas a consciência é altaça. Olha isso, manos. Quando eu falo com vocês... Quando eu falo com vocês... Quando a consciência de um zagueiro 9, 8, 102 é baixo. Ó, zagueiro 9, 5 com consciência 103. Gostei. Força dele bem bacana. Técnica ok. A gente pula. Cartinha legal, cara. Dedicação ao jogo legal também. Bacana. E o último jogador é o Yildiz, da Turquia. 4, 5 de perna boa. GR 9, 4. 1, 8, 5, 75 quilos. 4 de fôlego. 3 de fintas. Quebrou a carta. Com 94 de ritmo. Finalização boa. Técnica ótima. Condução excelente. Nível físico abaixo. Dedicação média média. É, galera. Assim. Sendo sincero com vocês. A Euro tá tão estranha. Que tá até difícil escolher carta aqui. Tá? Talvez a única carta que eu escolheria realmente. Com certeza. Que eu acho que ela vai ganhar a Ger a mais. Seria o Pedri. Seria o Pedri. Exatamente pelas apresentações e a contra Itália da Espanha. Eu acho que a única carta que eu teria certeza de escolher. Que seria o Pedri. E o custo, galera. O mesmo. 300. 250. 350. O lateral esquerdo. Que a Alemanha também tá bem. Se você parar pra analisar. O Faz. 200. Pedro Neto. 350. De Vrij de 300. E esse maninho aqui, 200. Eles nem aumentaram o custo. E dá pra você pegar aqui quantos, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Escolha 3. Vamos ler aqui, ó. Condição para melhoria de Ger dinâmico. Nas próximas duas partidas. Um Ger. Se conseguir um gol ou uma assistência. Atacante barra meio campista. Ou se a seleção não sofrer gols no tempo normal da partida. Defensor. Condição para melhoria de Ger dinâmico. Nas próximas duas partidas. Um de Ger. A seleção do jogador se marcar três gols. Interessante, cara. Então o mata-mata, tropa. Tá valendo pras oitavas. E pras quartas, tá? Ele não tá valendo só pras oitavas, não. Eu acho que hoje, cara. Ô, Guilherme. Ô, Gui. É isso aí que você comentou, mano. Com certeza mesmo. Só pegaria essa carta 9-5 e o Pedri. O resto, mano. Todo mundo jogando muito mal, mano. Então, assim. Não sei se eu arriscaria. Vamos olhar o principal da Euro? Vamos ver aqui? Não sei se eu arriscaria. É isso aí. Tchau, tchau.